Quero ser cangaceiro, lenço vermelho no seu cabelo Quero ser o primeiro a lacrimejar o seu coração Quero ser o primeiro a galopar o seu coração Venho de muito longe, lá onde esconde o cacará Venho pra ver de perto, ficar mais perto do seu olhar Venho pra ver de perto, ficar mais perto do seu olhar Como pode você dizer que não vai querer me namorar? Como pode você dizer que não vai querer me namorar? Eu vou fazer um abraço Muito bom Muito bom Você vai querer me namorar? Eu vou fazer um abraço 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 O que é isso?